E aí, você aí? Você é colecionador de DVD? Ou então de CD? Ah não, então você é roots? Gosta mais um LP? Ah, já sei, você tá querendo ler um livro? Ou então uma HQ, um jibizinho? Sabe onde você pode encontrar? No Sebo Paco Belo. Entre www.pacobelo.com.br que você vai encontrar lá, beleza? E utilize o cupom CACADORESCULT10, que você vai ganhar 10% de disconto. Salve, salve galera do Caçador Escult, beleza? Então eu quero falar o seguinte, que eu fui na gráfica. E na gráfica eu fui lá e pedi pra imprimir as capinhas de DVDs que eu tenho, né? E tem alguns DVDs Luzi. Luzi que fala aqueles DVDs sozinhos que eu compro nesses brechóis da vida. Fechou não, né? Nos bazar. Então eles vêm sem capinhas. Tá aqui algumas capas e tudo numa qualidade boa, cara. Olha o caminho pra Eldorado. E tem uns filmes que... Vocês viram eu comprando aqui ou ganhando, sei lá. Por exemplo, esse daqui, A História de Ruth. Eu comprei no bazar da Vila Vicentina faz uns anos e agora que eu tô imprimindo a capinha, né? Eu sei que muito colecionador odeia quem faz isso, de comprar um filme só, o DVD. É isso que eu quero falar agora. Por exemplo, eu fui numa locadora... Aí vocês lembram que eu comprei esse filme aqui, Sharkboy e Lavagirl. Tudo bem, DVD Luzi. Aí pra imprimir, isso daqui, a capinha aqui, saiu acho que R$1 cada capa. Isso daqui é papel colchê. Na verdade é... Eu pedi pra imprimir num papel A3. E cada papel A3 cabe duas capas de DVD. Então aqui tem 20 capas, então foi 10 capas. E cada um foi R$3,50... Dividi R$3,50 por 2. Aí esse é o valor que eu paguei em cada capa. Aí eu tô falando umas negras aqui, mas roda a vinheta aí pra... Pra de praxe, né? Tem que roda a vinheta. Rodei a vinheta à toa, fala a verdade. Mas é isso que eu quero conversar nesse vídeo, tá gente? Eu acho legal comprar as coisas, principalmente DVDs. Que eu acho mais fácil de achar as coisas na internet. Mas nem tudo são flores. Então eu quero pedir um pequeno favor pra vocês. Como vocês sabem, eu tenho mania de comprar os DVDs luzes, DVDs sozinhos. E um dos DVDs que eu comprei sem nada é esse aqui, ó. Subway. Vocês lembram? Foi a última vez que eu fui lá na Vila Vicentina. Esse DVD do Subway, com o Christopher Lambert. Diz a lenda que foi o primeiro DVD lançado pela Versátil. Só que eu não acho a capa, o encarte desse DVD na internet. Então eu gostaria de pedir pra vocês, quem tiver o DVD aí, me passar o scanner. Scanner que fala? Scaneie aí a capa e me procure aí no Instagram. Caçadores Underline Cult, vocês me acham lá. Me enviem o scanner desse filme aqui. Porque enquanto eu não achar o encarte desse filme aqui, eu vou deixar nessa capinha aqui. E eu fico... Pra me lembrar, né? E eu fico... Sei lá, com um toque, né? Poxa, eu tenho que achar essa capa aqui. Então eu tô pedindo pra vocês o encarte, né? Desse filme do Subway. Depois eu vou postar uma fotinha e postar no Instagram. Mas não é só de filmes que eu quero ajuda, né? Pra achar. Principalmente esse encarte aqui. Também eu queria alguns manuais de jogos. Eu vou começar primeiramente com esse daqui. Que é o Crash Team Race. E esse daqui é a versão japonesa, tá, gente? Então eu queria a capa de trás. A parte de trás. Vou deixar até aqui na tela a parte que eu quero. Eu achei o manual dele. Só que eu não achei aquela parte que vai aqui, nessa aqui. Que tem frente e verso. Na verdade eu achei o verso, mas não achei o que tem dentro. Eu sempre pesquiso em inglês. Que é cover, intro, intro, cover. Porque você sempre pesquisa. É front, back, inside. Então é cover, inside e nunca acho. Esse é difícil de achar mesmo. Mas eu quero a versão japonesa, tá, gente? Porque eu achei a versão americana. Que é bem mais fácil. Então se você conhece alguém que mora no Japão. Por favor, me escaneie aí. Essa parte aí que eu vou deixar aí. Essa capa amarela aí. Que fica aí. E a parte de trás. Que é a parte daqui. Beleza? Já esse daqui é um pouco mais fácil. Esse daqui eu comprei. Esse jogo de PSP. É o GTA Liberty City Store. Só que esse jogo vem com o manual. Mas só que não vem o mapa. E eu não acho o mapa desse jogo do PSP. Eu tenho esse mesmo jogo de Play 2. E o do Play 2 tem o mapa. Mas só que eu fazendo umas pesquisas aí no Mercado Livre. Essas coisas. Eu descobri que o pôster de trás é diferente. O pôster tá essa moça aqui na parte de trás. Enquanto o do Play 2 tá esse senhorzinho aqui. Esse do bigode aqui. E o mapa também tem uma pequena diferencinha. E também outro tamanho também. Então eu não quero pegar uma cópia do mapa do Play 2. E colar pra falar que tem um mapa. Mas eu quero uma cópia parecida. Então quem tiver um mapa do GTA Liberty City Store de PSP. Também escaneie por favor. E me envie no meu Instagram também. Ou converse comigo. Se você tiver esse jogo aqui com um mapa. Beleza? Já esse aqui é um caso diferente. Esse daqui também é um jogo de Play 2 original. Vou até abrir aqui pra vocês verem. Tem até a entrada do Memory Card. Esse jogo aqui eu comprei uma vez num lote do Mercado Livre. Esse daqui faz tempo. Mas muito tempo mesmo. Que veio três jogos. Na época eu paguei 90 contos. Foi baratinho. Mas só que esse jogo aqui veio sem um manual. Então quem tiver um manual do Rayman Arena de Play 2. Por favor me avisa também. Esse daqui é um manual americano tá gente. Eu sei que o europeu não chama Rayman Arena. Acho que tem outro nome. Mas tá aqui ó. Eu quero o manual desse jogo aqui. Pra mim por aqui. É só escanear quem tiver. Quem conhece que tem. Escaneia e me manda também. Qualquer coisa. É se você tiver os manuais dos jogos que eu tô citando aqui. E você vende. Me passa a sua loja da Shopee ou do Mercado Livre tá. Já esse daqui é curioso. Porque eu achei um outro jogo desse aqui do Decon. Lá no Shopee. Mas lembra esse daqui eu comprei do Renan. Eu nem sei se eu postei esse daqui. Mas eu comprei do Renan esse jogo. E veio sem manual. Então eu quero o manual do jogo Decon de PSP. Esse daqui também é americano. Mas provavelmente eu vou comprar o outro jogo. Eu vou lá. Vou na gráfica. Peço pra eles fazerem igual a revistinha que vem aqui dentro. O encarte. E pá. Não prolongar esse vídeo muito. Também é outro que eu comprei lá do Renan. Heroes of War 3. Esse daqui eu achei a capa. Mas só achei a capa americana desse jogo. Eu quero a capa brasileira. E o manual também. Que eu achei até o manual. O manual que vem aqui. Ah esse daqui tem essa coisinha aqui. Mais um jogo original de Xbox 360. Na verdade meu primeiro jogo de Xbox 360. Eu já tinha tipo de Xbox One. Mas de 360 é o primeiro. Esse daqui é mais complicadinho de achar né. Que é encarte e manual. Se você tiver esse jogo aqui. Também escaneie e me envie por favor. Então é isso. É... Esse é o vídeo de hoje. Se vocês acharem um DVD Lose. Em locadora. Em brechó. Podem comprar. Agora CD. VHS. É difícil achar capa. E jogo principalmente. Eu sei que eu falei muitas neiras nesse vídeo. Então... Quem puder me ajudar aí. Mandando os scanners aí. Os manuais. E da capa que eu pedi. Por favor me procurem no Instagram. Só procurar caçadores__cult. E é isso. Comenta aí também. Se vocês gostam de comprar. Filmes. Sem capa. Sem carte. Os jogos assim. Eu não comprei. Exatamente. Na verdade vem em lote. Assim. Sempre. Quando compra em lote. Vem um que não tem. Então é assim mesmo. Tá. Então ó. Acomenda o like aí. Se inscreva no canal. E podem comentar aí à vontade. Eu vou tentar responder todo mundo. Esse ano de 2022. Beleza. Então. Até a próxima. Tchau tchau.